Salve, salve, salve! Artista independente, estou aqui novamente, sou o Drake, um cantor, produtor, musical e compositor. Comenta aí seu pedido, se eu deixei faltar algum lançamento, tá? Que eu fiquei pausado um tempinho. Então comenta aí, deixa seu também, eu tô aqui, Drake, pra ajudar no engajamento do vídeo. E se você quiser avançar de nível na música, olha só, avanço vocal, ele tá completinho, completinho, e tem drive de fry lá dentro. E se você quiser aprimorar ainda mais o drive, tem um curso só de drives, acionando outras musculaturas e aprendendo outros tipos de distorções, de berros, escurmo melódico, enfim. Então dá uma olhadinha aí que você pode levar o avanço e ainda ganhar 50% de desconto no drives automaticamente na hora da sua compra, fechou? Então vamos aqui para Markin, que manda muito bem nos drives. Que já começa com um cargueirá, né? Esse drivezinho mais, mais punch, né? Cargueirazinho. Louca essa pegada, hein? Uh! É um driozinho, né, pai? Sabe que é tudo mentira Uma coisa bem acentuada, né, na dicção Ali ele usou um drive epiglote, né? Esse som, né? Ele nunca tinha visto ele usar esse tipo de drive, assim, né? Acho que o Markin faz muito também nos encaixes, né? Ficava fazendo um, acaba fazendo o outro Que são encaixes relativamente parecidos, né? Mas são musculaturas que causam sonoridades diferentes Máscara de pedra Ela me altera Agora é inútil, inútil O que faz não mudar Nas chamas então morre Nossa, legal essa pausa, ó Tão, tão Legal, né? Esse arranjo no beat Quebradeira, mano Ó, Edith, que bonita Tô lindão Tudo que é seu Eu vou tomar Se eu mando o tempo parar E quem vai parar Então diz pra mim Quem que vai ser o meu Quando eu te olhar Para o tempo e vai fazer o quê? Quando o meu mundo Parece hora de jogar O mundo é céu O mundo é meu O mundo é meu Legal, né? Então você vê que ele martela bem nessa melodia Aqui Mano, muito legal Muito interessante, né? Esse desenho melódico Melodias bem, né? Que ficam bem na cabeça Cantando diferente, né? Tá do meu lado Lado Coisa bem corpada, né? Coldriver Lado Diferente Você vê, né? Como os filtros, né? Vocais Que são as sessonâncias Podem mudar o seu timbre Completamente, né? Ficou legal O som combinou Caralho, massa Acho que seu medo por mim é tão grande Que tá recuando Inconscientemente Esse dia Essa não Eu tô encurralando Sério mesmo Quer que eu ir? Qual será que é o poder do tio? Você quer descobrir? Uhul Pulo e grito Que da hora, velho Olha lá Da hora Nossa Caralho Foda Ó, acelerou Maneiro aqui, né? Um speedzinho Ficando um agressivo junto Barulhinho de relógio, né? Ele para o tempo Mas daí não tem como, né? Lutar com um cara Que manda o tempo para Mano Fez o tempo parar Já era Maneiro, hein, velho Muito maneiro, cara Legal é que ele trouxe, né? Um jeito de cantar Um pouco mais punch, né? Um pouco mais grave, né? Ressonância grave Mais explosivo também É isso, cara O vocal Ele tem que ser trabalhado Conforme o personagem Conforme o beat E ele fez Exatamente isso Muito bom Muito bom De escutar o som, cara E pareceu bem interessante A história, né? Mas é que a galera Fala tão mal de Jojo's Que eu nunca parei Para assistir Mas é isso Um beijo Um abraço E aí E aí E aí